Quanto ao comentário, infelizmente, nós assistimos na semana passada dois fatos graves de intolerância política, de desrespeito às liberdades e às escolhas. Primeiro, Shinzo Abe, lá no Japão, foi assassinado durante um evento político, com imagens ao vivo da agressão e da prisão de quem assim o fez. E depois, da noite do sábado para o domingo, aqui no Brasil, em Foz de Iguaçu, mais um ato de clara intolerância política praticada por um agente penitenciário federal, um policial penal federal, Jorge contra Marcelo, um sindicalista, guarda municipal, secretário do PT lá em Foz de Iguaçu, e enfim, nós assistimos. O que é que eu quero dizer e o que é que eu quero tratar quanto a isso? Primeiro, eu não aceito a justificativa de que há uma polarização política. Porque polarização política, desde o tempo da política, ela sempre existiu e sempre vai existir. Teve polarização maior no Brasil, quando se trata do PSDB e do PT, que enfrentou, ou que se enfrentaram durante seguidos anos, acho que duas décadas, e ninguém tem assistido e tem observado absolutamente nada quanto a isso. O que vejo e que também lamento muito é de que o invasor na festa, o agressor, o senhor Jorge, que está vitimado também, passando mal, não o fez motivado, por exemplo, por um som alto que estava incomodando a sua casa. Não fez, por exemplo, porque um carro que estava na festa estava trancando que ele pudesse sair do local. Ele fez motivado por um sentimento muito baixo e que não compactua com a nossa democracia. A democracia, o regime democrático, não é o perfeito, mas é o melhor regime que se tem direito. E ele pressupõe absolutamente a exigência de tolerância, respeito, liberdade, e entender que cada um tem a sua opção sexual, religiosa, política, ideológica, e isso tem que ser respeitado. Nós não podemos mais justificar apenas por uma polarização política. Tem muito mais que isso. Tem alguém, ou tem algum grupo, ou tem algumas pessoas que estão incentivando a arma, a violência, de que bandido bom é bandido morto. E eu digo assim, o que se precisa ver? Nós não precisamos ver mais nada. Já estamos em crise. O que precisamos é agir. Precisamos é que as instituições, especialmente quem vai cuidar das nossas eleições, possam ter um trabalho efetivo de garantir a liberdade de escolha e de que efetivamente as eleições sejam para cada um de nós, cidadãos brasileiros, uma grande festa da democracia, uma festa da escolha, uma festa da liberdade, uma festa de dizer, de peito aberto, de voz alta em quem vota, sem poder ser agredido absolutamente por ninguém. Que tristeza esse fato de grande repercussão política no Brasil e de uma intolerância que fazia tempo que nós tínhamos assistido quando um cidadão não aceita que outro, comemorando o seu aniversário de uma festa privada, declare para os seus amigos, exponha nas redes sociais em quem vota, em quem está escolhendo politicamente. Não falta mais nada. O que falta é agir, o que falta é ação, o que falta é que efetivamente instituições e poder público tenham condições de garantir a lisura, a segurança no pleito eleitoral e especialmente a liberdade de cada um dos nossos eleitores, mais de 150 milhões que estão aptos a escolher os próximos representantes desde o presidente da república até os deputados estaduais. É esse o meu comentário, lamentando que numa semana só, tanto no mundo, especialmente num país bastante organizado, bastante seguro, bastante rígido para o uso de arma, tem um ato de extrema intolerância quando um líder fala para o seu povo e é assassinado e aqui no Brasil, quando um cidadão, comemorando no momento de lazer o seu aniversário, também é morto por alguém que não tolerou a escolha política. Que pena, que Brasil, não falta mais nada.